Em cinco anos governando esta cidade, jamais eu procurei culpados ou desculpas, jamais eu transferi a minha responsabilidade para quem quer que fosse, podia chegar aqui e dizer olha, a praça está parada porque tem problema na licitação federal, não, o que é que eu fiz, chamei Marcílio e disse, meu caro, esqueça o recurso federal, a prefeitura vai assumir e vai realizar 100% das obras de recuperação dos dendezeiros. E assim nós avançamos e eu queria agradecer a ele e ao secretário Vigílio Dau, secretário de manutenção. Pelo capricho, pelo esmero, pela dedicação, vocês puderam ver cada detalhe dessa praça. A praça que tem os equipamentos de ginástica, a praça que tem os equipamentos infantis. A praça com duas quadras poliesportivas, a praça com pergolado, com a área do lazer para os mais idosos. A praça com iluminação toda em LED. E olha o contraste, gente, daquela praça com uma praça escura, abandonada e esquecida, com essa praça que ganhou vida, que traz nova vida para a cidade baixa e para os dendezeiros. Primeira vez que nós estamos inaugurando mais uma inovação da Bezal. Vocês viram ali, eles aproveitaram o nosso material para fazer a mesa de ping-pong, a mesa de futebol, de mesa, que chama assim, de botão, a mesa de xadrez e de dama. Tudo isso oferecendo alternativa de lazer, permitindo que as pessoas possam curtir a sua cidade. Viver de maneira integrada com seus vizinhos. Ver os seus filhos crescer ao ar livre. Isso não tem preço. E é por isso que Salvador, meu caro deputado, aleluia, que também nos representa em Brasília, que luta por Salvador, que luta para trazer recursos e projetos para a nossa capital. Salvador voltou a ser respeitado em todo o Brasil. Eu me orgulho, eu me orgulho, porque há cinco anos atrás, Salvador era mal falada no Brasil. Porque no fundo, o morador de Salvador não conseguia mais falar bem de sua cidade. E aí, ao recuperar a autoestima, ao devolver o orgulho ao soteropolitano, primeiro a gente voltou a falar bem de Salvador e agora isso repercute e contagia em todo o Brasil.